Em Travessia, Ari leva Tonho a casa de Brisa e mais uma vez o ex-casal começa uma discussão por causa do exame de DNA feito no filho. O rapaz sugere que o resultado que confirmou a paternidade pode estar errado. — Dê um tempo para cá, eu não sei mais o que achar de ti, Brisa, diz ele. A maranhense fica indignada, mas não é que o golpista a surpreende, declarando que gostava muito dela ou gosta ainda. A partir daí, os dois fazem uma viagem ao passado e dão uma trégua na briga. — Tantas vezes me chamaram para viajar com o boi, até para cantar me chamaram e eu rejeitando, porque eu nem olhava para mim. A coisa que eu mais quis na minha vida foi fazer uma família, porque eu nunca tive ninguém em Record da Brisa emocionada. — E a gente teve, não teve? A gente foi uma família feliz, não era? — Tudo que eu lembro daquele tempo da gente em Mandacaru é só felicidade, não era? — devolve Ari, lembrando da vida no Maranhão. — Ari admite que usou Kiara e Guerra. — A maranhense confirma que foram de fato felizes, mas em seguida diz que estava enganada, pois não o enxergava como agora o vê. — Era outro Ari, teu sonho era tirar teu diploma, arranjar uma colocação para a gente ter mais filhos, mudar de Mandacaru, não tinha ganância, não, não tinha apego a dinheiro, nem a poder, até condenava quem tinha, observava a brisa. — Ari garante a ex-mulher, que continua o mesmo, apenas vive coisas diferentes, mas a moça discorda veementemente, aquele Ari de Mandacaru não traía, não usava ninguém como te viu usar seu Guerra e a Kiara mesmo, achando que tu estavas doido por ela, argumenta a mãe de Tonho. — Usei sim, e fui muito usado também, foi sendo usado e que eu aprendi a usar, mas aquele Ari de Mandacaru não é invenção de ninguém, existe ainda, e está aqui, reafirma Ari. Brisa aproveita o momento e pede o filho de volta. Brisa não perde e rapidamente coloca as palavras de Ari à prova. — Se está, me devolve o Tonho, pede ela, tentando aproveitar o momento de fragilidade do ex. — Não, por muitos motivos e também por esse, ele é o laço que não me deixa desprender de tudo o que eu vivi de bom com você, justifica o rapaz. — Será que ele está apaixonado por Brisa ainda? Deixe no comentário sua opinião, o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.